Voltamos ao vivo ao Banco Central para acompanhar a divulgação do relatório de inflação referente ao segundo trimestre deste ano pelo diretor de política econômica Altamir Lopes. Vamos acompanhar. Por me suportarem por tantos anos, 40 anos de Banco Central, certamente 20 e tantos de contatos mais diretos com vocês. Eu tive o prazer e o privilégio de iniciar esse processo de entrevistas coletivas, a bem da transparência, mas certamente poucos imaginam o quanto nós aprendemos a partir desse contato com vocês. Foi a partir das demandas que a gente foi incrementando dessas apresentações. Começamos lá com agregados monetários, ainda me recordo, lá em 95, 94, 95 e evoluímos. Hoje já temos aí três notas lá em imprensa, em bases regulares e mensais. Temos tantas outras publicações, não só no que diz respeito à diretoria de política econômica, mas é o Banco Central como um todo. Então, foi sempre um aprendizado muito grande esse contato com todos vocês e eu agradeço muito por isso. Em relação à nossa apresentação, o presidente, com muito mais propriedade, já exposto todos os pontos. Eu acho que o que me resta aqui é resumir um pouco a nossa apresentação do R.I. Onde é que eu vejo isso aqui? Esse R.I. ele tem como data de corte o dia 17 de junho. Antes de mais nada, eu tenho aqui comigo o Eduardo e o Túlio, que me acompanham nessa apresentação. É ali também o Eugênio, o Renato. Então, é data de corte de 17 de junho, que tinha a Selic em 14,25 e câmbio de R$ 3,45 por dólar. O ambiente internacional, o presidente já expôs com muita propriedade, que é um cenário efetivamente desafiador e cada vez com mais problemas, mais complexidade. Também já não vou me deter sobre esse tema. Em relação às condições macroeconômicas domésticas, os indicadores mostram taxas de crescimento de absorção interna e do PIB em terreno negativo, em função de incertezas diversas. O investimento tem se retraído bastante em função dessas incertezas. O consumo privado também se contrai. Mas a nossa percepção é que, à medida em que a confiança de firmas e famílias se fortaleça, o ritmo de atividade tende a se recuperar de maneira mais sustentável. Temos esses ajustes em curso, que vocês bem acompanham, já não é de agora, o ajuste monetário externo, que traz resultados significativos, e o fiscal, que está em andamento, e cuja materialização, sem dúvida, reforçará a percepção positiva sobre o ambiente econômico, melhorará a confiança dos agentes. E vamos, vou apresentar a vocês alguns slides que mostram já uma reversão do ponto de vista dessa confiança. E tudo isso, certamente, vai contribuir para a ancoragem das expectativas de inflação. É claro que um cenário de reformas e de mudanças dessa natureza trazem sempre mudanças no humor, mudança na confiança. Essa mudança de confiança retoma, traz a retomada do crescimento, retomada do crescimento, se reverte também em benefício de um quadro fiscal muito mais positivo. Tudo isso atua para uma conjugação muito positiva para a economia brasileira, tudo isso que nós esperamos e acreditamos que vai acontecer de fato. Em relação à confiança dos agentes econômicos, como eu dizia, no que diz respeito aos empresários, depois de um longo período de redução da confiança dos agentes, o que observamos agora é não só uma estabilização, mas já marca-se uma tendência bastante forte de recuperação na confiança dos agentes. Do ponto de vista empresarial, tanto serviços, indústria, mesmo a construção, que vem de um período de muita dificuldade, também já apresenta na margem sinais positivos de recuperação da confiança, e assim também é o comércio. Isso também se observa em menor intensidade, mas também já se observa a estabilização na confiança do consumidor, na confiança das famílias. É claro que, ao se desagregar esses indicadores de confiança, o que se observa é que essa recuperação ainda está muito calcada nas expectativas. As condições atuais estão por se consolidar. Então, a partir da fala do presidente, no que diz respeito às medidas, os ajustes, de uma maneira geral, são esses ajustes que vão fazer com que essas expectativas se materializem mais à frente. Que essas expectativas se transformem efetivamente em condições atuais melhores, levando a mais consumo, a mais investimento, enfim, revertendo-se para um padrão de crescimento melhor, para uma recomposição da atividade em bases mais consistentes à frente. Do ponto de vista da oferta, uma rápida passagem. O que se observa é que, no que diz respeito ao volume de serviços, os sinais são ainda fracos. Alguma perspectiva de estabilização na margem, mas são frágeis ainda. Do ponto de vista agrícola, a expectativa é de queda da produção agrícola depois de um longo período de recordes de produção de grãos. A expectativa para 2016 é de uma queda de 6,5%, afetada por problemas climáticos que todos nós conhecemos. Então, a produção de grãos foi bastante afetada por regime de chuva diferenciado nesse ano de 2016. A produção industrial, por outro lado, já mostra, nesses últimos quatro meses, nós tivemos três meses de taxas positivas. Nós tivemos em janeiro a produção industrial mensal, o IBGE apresentou em janeiro o crescimento de 0,4%, em fevereiro caiu 2,9%, em março subiu 1,4%, em abril subiu 0,1%, quer dizer, estamos aí num processo de estabilidade tendendo à recuperação, o que é bastante positivo. Parte disso, evidentemente, tem como fundamento as exportações. Você tem um quadro de exportações que, se não se repercute na sua totalidade em termos de valor, mas em termos de quanto vem muito positivo. Esses gráficos elucidam bem esse quadro. Em relação a básicos, por exemplo, o crescimento em 12 meses até maio de 2016, 17% de crescimento do quanto semimanufaturados, 13,2%, e aquilo que interessa para a indústria é a retomada de exportação de quanto de manufaturados com 10,1% de crescimento, gerando no total um crescimento de exportações de 13,7%. Então, esse é um ponto importante do ponto de vista de alavancagem da produção industrial, ou seja, maior competitividade da indústria, a despeito de um cenário global tão complexo como nos expôs aqui o presidente Ilan. Mas temos que levar em consideração também outros fatores que, às vezes, nos ajudam, que é, por exemplo, um cenário um pouco mais favorável do ponto de vista da economia argentina, por exemplo. Um outro ponto a considerar no que diz respeito à produção industrial é o nível de utilização de capacidade. Nós temos uma capacidade ociosa bastante elevada no momento, portanto, qualquer processo de retomada encontra o parque industrial com uma capacidade ociosa bastante elevada, do que permite a ocupação desses níveis sem pressões de preços. Do ponto de vista da demanda, o quadro também não muda muito, é de moderação, em linha com o ajuste. Os últimos números continuam mostrando o consumo das famílias em queda. O consumo do governo, o último dado, mostra uma elevação no primeiro trimestre de 2016, é a variação trimestral desorganizada, e uma redução menor para a formação bruta de capital fixo, ou seja, o investimento com uma redução um pouquinho menor. O mercado de trabalho em distensão, o que se observa é a força de trabalho, e aqui eu me refiro à PNAD contínua, com uma taxa de crescimento de 1,8%, essa taxa está muito próximo da média histórica, portanto, a PEA, como a população economicamente ativa que se observava lá na PNAD, desculpe, na PME, mas com a população ocupada desaceleraçando bastante. Esse gráfico da esquerda mostra isso com muita clareza, essa linha azul é a desaceleração da população ocupada, o que leva a essa taxa de desemprego de 11,2% no mês de abril de 2016. Portanto, uma taxa de desemprego bastante elevada. E é um quadro que é acompanhado, claro, por óbvio, de redução dos rendimentos reais, mas também de redução do rendimento nominal. Quer dizer, até um tempo atrás, nós destacávamos que havia uma redução expressiva no rendimento real, mas o rendimento nominal ainda não dava amostras de acomodação. E esse processo agora se mostra mais evidente. Quer dizer, quando se toma a variação média em 12 meses, se tem aí uma variação nominal que ainda não é tão pequena, mas já começa a mostrar retração nesses rendimentos nominais. Processo que vem em linha com a condição da ocupação. Uma outra condicionante importante do ponto de vista da demanda são as exportações líquidas. A contribuição do setor externo para o PIB em 2015, um PIB que caiu 3,8%, nós tivemos 2,7 pontos de percentagem de contribuição das exportações líquidas. Para o primeiro TRI de 16, para um PIB que caiu 4,7%, nós tivemos uma contribuição líquida de 3,7 pontos de percentagem do setor externo, das exportações líquidas. E a nossa projeção, que vou detalhar mais à frente, para o crescimento do PIB de 3,3% de queda em 2016, contempla uma projeção de 3 pontos de percentagem de contribuição das exportações líquidas, em comparação a uma redução da absorção interna de 6,3 pontos de percentagem. Você tem um quadro de absorção interna projetada caindo um pouco menos do que aquela que se observou no primeiro trimestre, que foi de 8,4%, mas ainda de 8,4 pontos de percentagem, mas ainda com uma contribuição muito forte. Um quadro de absorção interna ainda bastante negativo. Temos um box importante, eu sugiro que vocês consultem, que é uma estimação dos coeficientes de exportação e importação da indústria de transformação, média coeficiente de exportação e o índice de penetração das importações da indústria. Isso também é muito importante para a gente entender essa contribuição do setor externo. Mostra um índice de... um coeficiente de exportação em elevação e o índice de penetração de importações em queda. Sugiro que vocês visitem esse box no nosso relatório de inflação. Em relação ao box de projeções para o PIB, o que nós temos de... para o PIB é uma revisão de uma queda de 3,5% no relatório anterior, para uma queda de 3,3%. E, como eu dizia, uma absorção doméstica que caía lá naquele relatório 6,4 pontos de percentagem, cai agora 6,3 pontos. E as exportações líquidas que naquela ocasião caíam, contribuíam com 2,9 pontos de percentagem, contribuíam agora com 3 pontos de percentagem. No que diz respeito a oferta agropecuária, que em 2015, apresentou uma taxa de crescimento de 1,8%. Estamos estimando agora em 1,1% de queda, vindo do relatório anterior, de um crescimento de 0,2%. Todas essas condições que nós estamos vendo aí, e como eu mostrei lá no gráfico relativo a expectativa de produção de grãos, com queda bastante acentuada, isso nos levou a revisar para baixo, com uma queda de 1,1% para a agropecuária. A indústria, por outro lado, pelas razões que já mencionei, revisada para menor queda, de 6,2% de queda efetiva em 2015, para uma queda de 4,6% nessa projeção de 3,3% para o PIB. Esse quadro da indústria de 4,6% vem de queda de 5,8% no relatório de março. Então, é uma recuperação. Em relação aos serviços, vem de uma queda de 2,7% em 2015, para uma projeção de queda de 2,4%, por sinal, é a mesma queda que se projetava para o relatório de março. No que diz respeito à demanda, investimentos, que, conforme mencionei anteriormente, vem com um desempenho realmente muito fraco, por força das incertezas, tem em 2015, teve em 2015 uma queda de 14,1%, projeta-se agora uma queda de 11,6%, vindo de uma projeção de queda de 13% no relatório anterior. Consumo das famílias, queda de 4% em 2015, projeção de queda de 4% para 2016, sendo que no relatório anterior projetávamos uma queda de 3,3%. E consumo do governo, queda de 1% em 2015, projetamos agora uma queda de 0,8%, vindo de uma queda projetada de 0,7% no relatório anterior. No que diz respeito ao setor externo, esses são os dados de melhor resultado, sem dúvida, aqui que se manifesta o ajuste de maneira muito mais intensa. E esses dados foram objeto de apresentação pelo doutor Túlio já na sexta-feira, nas projeções constantes da nota de imprensa do setor externo, e que mostram aqui, além da projeção do Banco Central, de um superávit de R$ 50 bilhões para 2016, mostra também uma trajetória de resultados projetados até 2020, bastante expressiva. Aquelas colunas amarelas ali mostram o resultado realmente com... termina, chega a 2020 com R$ 34, R$ 35 bilhões de projeção de saldo comercial, são saldos bastante expressivos ao longo de todos esses anos, mostrando que o ajuste do setor externo é bem mais duradouro, é muito mais intenso e bem mais duradouro do que se poderia imaginar. Em relação ao quanto de exportações que eu já havia mencionado, o outro ponto importante do ponto de vista do setor externo, claro, é a redução do quanto de importações que tem a ver com o nível de atividade e com a própria desvalorização cambial ocorrida ao longo desses anos. Então, esse cenário de exportações mais elevadas e importações em queda vão se refletir também do ponto de vista de atividade na produção industrial, seja do ponto de vista do crescimento das exportações, seja do ponto de vista de substituição de importações. Esse cenário de saldo comercial melhor associado a um saldo de serviços também melhor, seja do ponto de vista de redução dos gastos com viagens internacionais, seja do ponto de vista de redução das remessas de lucros e dividendos. Isso leva a uma trajetória impressionante de redução do déficit em transações correntes. Você sai de um saldo em transações correntes em 2014 de 104 bilhões de dólares necessitário e chega em julho, em abril de 2016, em 29,5 bilhões de dólares de déficit. Estamos projetando 15 bilhões de déficit ao final de 2016. É um ajuste muito significativo, quer seja do ponto de vista de valores absolutos, quer seja do ponto de vista de proporção do PIB. Você sai de 4,3% do PIB em 2014 para 3,3% do PIB em 2015 e 0,9% do PIB em 2016. É um ajuste muito, 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 muito intenso. E, num quadro de ajustes como esse, impressiona, evidentemente, o ingresso, a continuidade de ingresso de investimentos diretos. O IDP acumulado em 12 meses até maio está em 79,4 bilhões. E a nossa projeção para 2016 está em 70 bilhões, quer dizer, mesmo considerando que os demais fluxos de capitais serão menores por razões óbvias do que aqueles ocorridos, projetados anteriormente, mesmo os ocorridos em 2015, você tem um fluxo de investimento estrangeiro direto que mais que compensa o déficit entre as ações correntes e essa redução nos demais fluxos de capitais, seja a taxa de rolagem que, nessa projeção de balanço de pagamentos, foi reestimada de 100% para 60%. Mesmo nessas condições, você tem um balanço de pagamentos absolutamente financiado, sem nenhuma pressão, do ponto de vista de câmbio pronto, na vinda do balanço de pagamentos. O mercado, você terá, de fato, excesso de recursos decorrente dessas projeções de balanço de pagamentos. Em relação ao fiscal, é só aquele quadro de sempre que a gente menciona. O fiscal, o presidente teve a oportunidade de detalhar muito bem para todos vocês, mostrar só aquele que o comportamento das receitas e despesas no acumulado do ano até o mês de referência, que é abril de 2016, em que nós temos aí, quando se toma, por exemplo, o ano de 2015, nós tivemos um recuo de 6,3% nas receitas reais, enquanto as despesas cresceram 2,6%. Quer dizer, é um crescimento, desculpe, um recuo de 2,6% nas despesas. A despeito da queda nas despesas, o recuo nas receitas é muito intenso, de sorte que essa conjugação leva aos resultados que nós conhecemos aí, para 2015. Para 2016, o quadro não é distinto. As receitas, você tem uma redução de 4,1%, combinado com um aumento de despesas de 2,2%, são os resultados acumulados até abril. No que diz respeito à evolução da inflação, para fechar, nós continuamos observando aí uma convergência muito forte entre preços livres e preços administrados, seja do ponto de vista dos dados ocorridos, que mostra uma convergência bastante forte já, seja do ponto de vista das expectativas. Isso também se observa do ponto de vista de comercializáveis e não comercializáveis. Os comercializáveis apresentaram uma elevação ali mais no início de 2016, reflexo da desvalorização cambial ocorrida ao final de 2015, mas está mantida essa tendência e nós acreditamos que essa convergência vai se dar mais à frente de forma plena entre comercializáveis e não comercializáveis. O grande ponto em relação à inflação, que a gente tem friçado bastante, é a desinflação que se observa no setor de serviços. É um setor que demorou mais a apresentar acomodação do ponto de vista de atividade e, por consequência, também do ponto de vista de recuo em preços. Mas agora, o que se observa é uma desinflação bastante pronunciada nos serviços como um todo e liderada, claro, por intensivos em mão de obra. Então, quando se toma os serviços intensivos em mão de obra, se observa uma desinflação bastante significativa, de sorte que temos aí, até maio de 2016, uma inflação de serviços rodando na casa de 7,5 e mantendo a tendência de queda. Esse é um ponto importante, porque a inflação de serviços, ela responde por 33% do IPCA. Ela tem um peso significativo e é efetivamente o item que é o conjunto de preços que vem desacelerando mais fortemente e vai continuar desacelerando daqui até o final do ano. Temos um box interessante também, em relação à evolução recente da inflação de alimentos, convido vocês também a visitá-lo. Preços ao consumidor, o quadro geral é de desinflação, tanto do ponto de vista do ocorrido, a inflação até maio de 9,32, sendo que nós saímos de 10,67 lá em 2015. A nossa projeção no cenário de referência mostra um quadro de desinflação bastante pronunciado, assim como também as expectativas de mercado coletada pelo Fox, com uma desinflação bastante pronunciada meses à frente. No que diz respeito às nossas projeções, 2016, estamos projetando no cenário de referência 6,9, no cenário de mercado 7%. Para 2017, 4,7 no cenário de referência, 5,5 no cenário de mercado e para 2018, segundo trimestre, 4,2 no cenário de referência e 5,5 no cenário de mercado, tudo isso também já foi objeto de exposição pelo presidente Ilan. No que diz respeito à inflação, os fatores que interferem no combate à inflação, só pontuando alguns deles, a inércia, derivada do processo de arranhamento de preços relativos, a confluência de fenômenos climáticos sobre a produção mundial de alimentos, seus efeitos sobre os preços domésticos, principalmente grãos, todos nós estamos acompanhando isso muito de perto, nós temos alguns grãos com preços bastante elevados, com impactos significativos sobre o IPCA. E incertezas em relação ao comportamento da economia mundial, que o presidente Ilan também teve a oportunidade de estressar de forma bastante profunda e intensa aqui. Então, dentro desse cenário, essa é a mensagem que foi passada pelo presidente, Ilan, que o comitê buscará circunscrever a inflação aos limites estabelecidos pelo SEMEN em 2016 e adotará as medidas necessárias de forma a assegurar a convergência da inflação para a meta de 4,5 em 2017. O cenário central, portanto, não permite trabalhar com a hipótese de flexibilização das condições monetárias e que avanços no combate à inflação dependem de ajustes. Isso também foi bastante explorado, bastante estressado pelo presidente Ilan. Essa é a apresentação. Agradeço a todos. Uma pergunta de cada um, se tiver, para fecharmos. Adriana Fernandes, mais alguém? Mais alguém? Paulo e Sérgio. Adriana? Quem? Adriana, está terminando. Boa tarde, Altamir. Eu gostaria de voltar à questão da previsão de inflação, da ATA e do relatório de inflação. Porque, assim, eu acompanho as... Adriana, só não vamos esquecer de se identificar, porque está tendo transmissão. Sim, Adriana Fernandes, do Grupo Estado. Eu gostaria de saber, se o senhor pudesse dar mais detalhes, porque eu acompanho a comunicação do Banco Central há muitos anos, como repórter, e eu nunca vi uma mudança tão rápida em tão poucos dias, da ATA para o relatório. E, assim, como nesse período houve uma mudança do comando do Banco Central, da presidência do Banco Central, há sempre uma desconfiança em relação a essas previsões. Teria o presidente anterior, Alexandre Tombini, queria ele mostrar que estava deixando o governo com a inflação projetada no centro da meta e agora não existe? É marginal, mas a explicação do presidente, do novo presidente, do Ilan, foi muito rápida. Então, eu queria que o senhor pudesse detalhar. Paulo Trevisani, do Wall Street Journal e da agência Dow Jones. Eu gostaria, os senhores têm falado bastante dos riscos do cenário global, e eu queria saber como que isso pode afetar a recuperação do setor externo no Brasil. Sérgio? Sobre o mercado de trabalho, o relatório em relação ao passado e à ATA fala que ainda é uma questão que precisa ser observada pelo BC, por causa de impacto pela inflação, mas tirou a palavra significativa, que é um risco significativo. Eu queria saber se o BC já avalia as primeiras negociações salariais como mais baixa, porque a preocupação era de reajustes com os óleos voltados para a inflação passada, que foi de quase 11%, sendo que a gente tem uma meta de 4,5%. E esse trecho também foi tirado do documento. Bom, em relação à primeira pergunta, Adriana, não há absolutamente nada de anormal nesse processo, são processos de revisões correntes das nossas projeções, o que levou a essa revisão da inflação de 4,5 para 4,7? Se você considerar as casas decimais, está muito próxima, a segunda casa decimais está muito próxima, mas o ponto focal aqui é, em primeiro lugar, a revisão dos administrados, 5 para 5,3, que tem a ver com a própria revisão que se fez para a inflação de 2016. E, por força também da revisão da inflação de 2016, você tem também maior inércia, mesmo no que diz respeito a preços livres. Então, é isso que explica essa revisão de 4,5 para 4,7. São revisões, como você bem frisou, é uma revisão pequena, de 4,5 para 4,7, e que decorre de uma revisão nesses dois elementos. A revisão no que diz respeito a administrados, de 5 para 5,3, e a consideração no que diz respeito a inércia de uma inflação mais elevada para 2016, no que diz respeito ao comparativo entre os dois períodos. Esse é o ponto. No que diz respeito à pergunta do Paulo, riscos para o cenário global, de fato, você já tem uma economia global com um cenário bastante moderado de crescimento. Então, essas turbulências podem levar a menor crescimento mundial, levando, por consequência, à redução nas exportações brasileiras. Esse é um ponto que eu acho que tem que ser considerado de fato. Você tem, por exemplo, no que diz respeito a toda essa incerteza no que diz respeito ao cenário da economia chinesa, por exemplo, você já tem impacto sobre commodities, e commodities que estão na nossa pauta de exportação. Então, tudo isso pode, em alguma medida, reduzir um pouco o ritmo das nossas exportações, com algum impacto sobre o setor externo. No que diz respeito ao setor externo, mais apropriadamente, eu vejo esses impactos, possíveis impactos, com uma intensidade talvez não tão elevada. Eu acho que nós temos ganhos substantivos, tivemos ganhos substantivos de competitividade, nós temos um câmbio hoje muito mais alinhado do que tínhamos no passado, e ainda temos um nível de atividade baixa. Então, isso nos dá ainda uma condição concorrencial bastante positiva, mas certamente ainda afeta. No que diz respeito à pergunta da Célia sobre mercado de trabalho, tiramos, de fato, risco significativo. Isso por quê? Porque, como eu mostrei ali no que diz respeito a reajustes nominais, que esse era o grande ponto que nós tínhamos. Nós tínhamos uma redução significativa nos rendimentos reais, mas os salários nominais continuavam muito elevados, e sem tendência de desaceleração. E hoje nós já estamos vendo uma tendência clara de desaceleração nos salários nominais também. Então, essa pressão é menor, sem dúvida. Marcela, peraí, Marcela, Alex, quer dizer pergunta? Alex, alguém mais? Então, vamos lá, Marcela. A Rosana, depois. Alô, diretor, boa tarde. Tudo bem? Obrigada, senhora. Minha pergunta é em relação à política cambial... Marcela, por favor, se identifique só para... Perdão, Marcela Ares da Roetis. Sobre política cambial, o presidente disse agora há pouco que segue a orientação de câmbio flutuante, com intervenções quando necessárias, com as ferramentas das quais o BC dispõe. E isso me pareceu muito semelhante ao que o ex-presidente Tombini já falava. Então, eu gostaria de entender o que efetivamente muda na política cambial. Há alguma diretriz nova ou não? Ela segue exatamente a mesma. Obrigada. Alex. Alex Ribeiro, do Valor Econômico e do Valor Pro. Duas questões. Primeiro, o senhor tinha anunciado que, na última entrevista, que a divulgação das projeções do PIB iam incluir mais um trimestre, mais um trimestre, e agora não incluiu. Eu queria ver se tem alguma mudança, vai ser feita de uma maneira diferente, ou se eu não entendi o anúncio anterior. A segunda questão é, embora a projeção de inflação para 2017 esteja próxima do centro, está acima ainda do centro, o centro 4,5 está acima, isso não demandaria uma alta de juros pelo Banco Central? Rosana? Boa tarde, bom dia. Bom dia. Com relação a essa questão da Rosana Hess, ela correia em brasiliense, para reforçar um pouquinho essa questão da tendência de juros, e o que a gente pode esperar de política, usando umas palavras que vocês gostam de usar, que tipo de ferramentas vocês vão utilizar para manter os juros dentro dessa trajetória de convergência para a meta em 2017? Bom, Marcela, a política cambial é basicamente a mesma trajetória, muda o gestor da política monetária apenas, eu te diria, como ele colocou bem aqui, então, as ferramentas são as mesmas, o câmbio continua flutuante, então mudou o gestor, só isso. Em relação ao Alex, primeiro trídeo de 2017, você não está enganado não, Alex, eu havia dito que seria você, você, Adriana, disseram, eu disse que seria primeiro trimestre, mas o ponto é o seguinte, é que você tem, de fato, um momento de muita volatilidade, então está difícil projetar o ano, para projetar o trimestre está um pouco mais difícil ainda, então, a gente optou por não trazer uma projeção para o primeiro trimestre, dada as dificuldades de projeção que se tem, para o ano fechado, inclusive, está certo? Então, essa é uma das razões, é claro que isso vai ficar a critério do novo diretor de política econômica, mas eu, particularmente, entendi que, nesse momento, é muito difícil você projetar o ano com um grau de precisão maior, portanto, nós preferimos investir mais nessa projeção anual, que é a de redução, de contração de 3,3, ao invés de contração de 3,5. No que diz respeito à inflação de 4,7 e comportamento de juros, essa projeção de 4,7, ela contempla, no cenário de referência, por óbvio, uma taxa de juros de 14,25, que é a taxa de juros vigente atualmente, e nós entendemos que, no decorrer do tempo, para o andar dos acontecimentos, essa taxa de juros é suficiente para trazer essa inflação de volta à meta em 2017, assim como disse o presidente. A Rosana, eu não entendi, ela falou em meta de juros, acho que a pergunta é a mesma, meta de inflação para 17, são as ferramentas que estão aí, quer dizer, nós temos aí, com esse conjunto de parâmetros, de juros em 14,25, de câmbio em 13,45, que são as variáveis da data de corte, nós temos uma projeção de 4,7, que efetivamente está no entorno da meta, e nós imaginamos que, de fato, isso vai convergir a meta em 2017. Só para complementar, então, o senhor está dizendo que 14,25 é suficiente para convergir a inflação para a meta de 4,5 em 2017, é isso? Exato. Hoje, a projeção mostra 4,7, mas com uma série de ajustes que se está implementando a nossa visão é de que, do ponto de vista de expectativas, por exemplo, o quadro deve mudar de maneira significativa, e mudar para melhor, sem dúvida, trazendo essa inflação à meta. Fábio Grana, mais alguém? Então, vamos encerrar aqui com o Fábio Grana. Última pergunta. Fábio Grana, do Valor Econômico. O Altamir, aqui na Ate, e você mencionou também aqui na apresentação, está falando dos salários, da queda dos salários, da queda real e até nominal agora, na sua apresentação foi mencionado. Mas o relatório ainda mostra uma preocupação com o risco relacionado à possibilidade de concessão de reajustes de salários nominais incompatíveis com a produtividade. Da onde vem esse risco num quadro de desemprego tão alto e, como você mesmo mostrou, com queda já de salários nominais? Da onde está aparecendo esse risco? Porque, na verdade, você tem ainda reajustes nominais de salários em torno de 8%. Esse aqui é o ponto significativo. No nosso entendimento, isso supera ainda a produtividade. Então, isso ainda é um risco. Com o desenrolar do tempo, o nosso entendimento é que esses reajustes salariais deram mostrar alguma acomodação, uma acomodação mais pronunciada, mitigando esses riscos mais à frente. Isso já está em curso. Já está em curso. Isso já está em curso. Já está em curso. Como eu mostrei aqui na apresentação, você tem, de fato, uma desaceleração. Passou. Vou chegar. Passou. Não só passou, contravou. Aqui. Você tem no quadrante inferior esquerdo, rendimento nominal com crescimento de 8,2% e em queda. Mas ainda é elevado. 8% ainda é elevado. Mas, quando se fala de risco, então, é ainda em relação ao que está acontecendo. Não está se enxergando um risco de reversão dessa tendência que se mostra? Não, não é reversão. Não é um risco de reversão. Ok. O Paulo Silva Pinto tem uma pergunta ainda. Diretor Paulo Silva Pinto, do Correio Brasiliense. Quando o senhor diz que os 14,25 da Selic são suficientes para levar a inflação para os 4,7 projetados, isso significa que uma taxa inferior a 14,25 seriam insuficientes para isso? O que nós estamos dizendo é que 14,25, dentro de um quadro de ajustes que estão por ocorrer, que estão em andamento, são suficientes para trazer essa inflação, para fazer com que a inflação convija para 4,5. Foi isso que eu disse. Ok, pessoal. Sim, mas, então, por óbvio, a conclusão é sua. Obrigado. É isso. Obrigado. Essa foi a apresentação seguida de entrevista à imprensa do relatório de inflação referente ao segundo trimestre de 2016. O diretor de Política Econômica do Banco Central, Otamir Lopes, divulgou os dados levantados até o dia 17 de junho. Segundo ele, o cenário econômico é desafiador, mas a tendência é de recuperação da confiança do setor empresarial e do consumidor das famílias. A publicação aponta que em 2016 o índice de inflação deve ficar em 6,9%. Para o ano que vem, a previsão é de que a inflação fique em 4,7%. E para 2018, previsão de 4,2% de inflação. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal.